Em Tapevi, a educação está em primeiro lugar. Há cinco anos, a cidade passa por uma completa renovação. Agora, a população tem cinco escolas com educação em tempo integral, sendo três escolas do futuro, com piscina aquecida, quadra poliesportiva, auditório, laboratório, salas de dança e informática, plataforma Google for Education, Chromebooks, quatro refeições diárias e uma inovadora pedagogia de ensino. Então, para por aí! Outras quatro escolas como esta estão sendo planejadas em Amador Bueno, Coab, Jardim Julieta e Bela Vista. E Tapevi também tem creche de tempo integral, adaptação das escolas para serem acessíveis, os alunos recebem berenda de qualidade, programa Sexta Feliz, premiado pela Fundação Abrim, uniforme completo, materiais escolares e didáticos, TEG, transporte escolar gratuito, projeto Leia para Crianças e Biblioteca Itinerante. Nossos jovens têm Maratona do Enem, ETEC e em breve FATEC. E ainda tem mais! Aqui, os educadores são valorizados com gratificação de 50%, abono salarial, bônus Cidade Educadora, data base aplicada em maio e evolução de carreira que começa nesse ano, e prêmio Professor Nota 10, que entrega carro zero quilômetro. Agora, você faz parte de tudo isso!